E aí pessoal, tudo bom? Olha aí, uma questãozinha de estação de tratamento de água e esgoto bem legal, vem! E aí pessoal, vamos seguir o canal, dá uma força aí, segue o canal, segue o Instagram, segue nossas redes sociais para dar uma força nesse projeto da gente de aula totalmente aberta, totalmente livre. Olha, a questão agora trata assim, o esquema que segue refere-se às etapas de tratamento do esgoto doméstico. Bem pessoal, aí ele pergunta, considerando se as etapas 1, 2, 3 e 4, o processo de tratamento de esgoto envolve respectivamente que etapas? Ele quer saber quais são essas etapas, então vamos logo ver a etapa 1. Na etapa 1, você tem o que? A separação de lixo por peneiras, vai peneirar, então você vai fazer o que ali? Você vai dizer, ó, passa o que é mais leve, mas o que é mais pesado vai ficando. Então você tem ali uma filtração, então não pode ser letra B, eliminamos logo a letra B e não pode ser letra D. Opa, ficamos aí, ó, com duas alternativas já jogadas para lá, aumentando nossas possibilidades. Então aqui aconteceu uma filtração, concorda? Uma filtração. Ficou aquilo que era mais pesado, aquela sujeira mais pesadona. Aí ele diz, separação do resíduo sólido, floculação. Aí ele vai para lá, reator biológico 3 e câmara de coagulação 4. Pessoal, separação do resíduo de floculação, para download, né? Floculação, a gente já sabe o que está acontecendo aqui. São grandes floculos que vão para o fundo do recipiente porque ficam pesados. Então eles decantam. Então você vai ter uma decantação. Logo, o segundo não pode ser filtração. É decantação. Opa, C ou E. Vamos lá. A terceira opção agora. Reator biológico, câmara de coagulação. Pessoal, o reator biológico, ele vai fazer o quê? As bactérias que estão lá, ó, vão em cima da matéria orgânica. E aí você vai ter uma fermentação. Fermentação a partir das bactérias. Então já não pode ser letra, ser catação. Catação é separar, por exemplo, pedra do feijão ou separar o lixo, né? Em lixo sólido, plástico, vidro e tal. Então você vai ter uma fermentação. E por último, você vai ter a câmara de gás e coagulação jogando no rio. Você tem de novo uma decantação. Então pessoal, a resposta da questão é letra E. Você tem vários... Coagulou, vai decantar. Coagulou, juntou, vai ter que decantar. Então você tem vários processos e uma questão de tratamento de esgoto. Bem importante esse assunto, tá? Ele é muito importante, pessoal, até mesmo porque a gente tem uma preocupação hoje em dia, né? Muito esgoto jogado de forma irregular e a gente sabe exatamente o que acontece nas cidades. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.